Preparados para o bolo mais fofinho e mais delicioso do mundo? Vamos começar o nosso bolo. A gente vai usar o potinho do iogurte natural de 170 gramas para medir todos os ingredientes. Adicione o iogurte, 3 quartos do copo de óleo, 3 ovos e misture bem. Agora junte 2 copos de farinha de trigo, 2 copos de açúcar, 1 colher de sopa de fermento em pó, misture muito bem, coloque na forma untada e enfarinhada e leve para assar em forno pré-aquecido em 180 graus por aproximadamente 45 minutos. Vamos fazer a cobertura. Adicione uma lata de leite condensado, 1 colher de chá de manteiga ou margarina, 5 paçocas de 15 gramas esfareladas e misture até o ponto de brigadeiro mole. Agora a gente espalha a cobertura por cima e coloca mais 2 paçocas esfareladas. Música 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 Legenda Adriana Zanotto